A Câmara entregou hoje o diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz 2017. Esta é a sétima edição do prêmio. O objetivo é homenagear mulheres que tenham contribuído com a defesa dos direitos da mulher. A entrega do prêmio Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz foi em sessão solene no plenário da Câmara e foi feita pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A sociedade só muda quando nós entendemos a importância de nós fazermos a nossa parte para que possamos, junto a todas as mãos, mudar. Momentos como esse fazem que nós percebamos que efetivamente esse país tem caminhos, tem soluções. Não são só homens que batem mulheres, mas é também um momento onde é possível ver várias Carlotas sentadas. Foram agraciadas cinco mulheres. A cantora Elza Soares, que foi representada pelo produtor Juliano Almeida, a promotora de justiça do Estado de São Paulo, Maria Gabriela Prado Mansur, a médica Marina Creife, a líder comunitária Raimunda Gomes da Silva e a advogada Daniela Rodrigues Teixeira. O mundo que cuida das mulheres não cuida só das mulheres, ele cuida da aldeia toda. Um mundo onde a mulher é respeitada, o homem e a criança vivem melhor. É um mundo sem violência. Se a cada três mulheres uma sofre violência, a cada três homens um comete a violência. E é com eles que eu resolvi falar, para mudar essas estatísticas. Em 200 homens que passaram pelo projeto Tempo de Despertar, 196 homens não voltaram a reincidir. Ou seja, 196 mulheres não sofrem mais violência. Em mensagem enviada ao plenário, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também destacou a relevância das mulheres homenageadas este ano. Esse diploma expressa o reconhecimento da Câmara dos Deputados, a personalidades cuja atuação tem contribuído não só para a defesa dos direitos das mulheres, mas também para a evolução do debate sobre as questões de gênero no Brasil. Sua dedicação, seu trabalho, suas conquistas, cada qual em diferentes áreas de atividades, podem servir de inspiração para muitas jovens brasileiras que, tomando as senhoras por modelo, se sentem encorajadas a também participarem ativamente da vida pública. Carlota Pereira de Queiroz nasceu na cidade de São Paulo. Médica, escritora e pedagoga, foi a primeira mulher brasileira a votar e ser eleita deputada federal em 1934. Durante o mandato, dedicou-se a ações educacionais que contemplassem mulheres e crianças. Ela morreu em 1982, aos 90 anos.